Basta matar o passarinho, tá aqui uma letra, uma letra Eu não acredito que eu tô falando isso, mano O Twitter, o Twitter tá acabando, mano Quer dizer, perdão, o Twitter não, o X, nossa, mano, descanse em paz Falei errado o nome dele Gente, mas por favor, sem brincadeira, sem zoeira Tá em clima de velório aqui, tá em clima de velório, o bagulho morreu do nada Por favor, eu vou, eu vou sair aqui, não troca a cabeça pra isso não Eu vou sair aqui, o último que sair, apaga a luz, tá? Pois é, gente, você não leu errado Mataram o Twitter ontem meia-noite Literalmente Aparentemente o Twitter se implodiu pra tentar matar o diabo Você que veio numa caverna e não tá sabendo dessa notícia Há um tempinho já, tá rolando uma treta entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes Meu pau, infelizmente, não te satisfaz X, gente, pra você que não sabe, aquele ente querido que a gente ama e odeia ao mesmo tempo A gente tá lá, a gente social, a gente tá lá A gente tá vendo cancelamento sem sentido nenhum A gente tá vendo um monte de merda acontecendo naquela rede social de merda A gente pega depressão e fica com o psicológico abalado por causa do X Mas a gente tá lá com ele, a gente tá lá apoiando o Twitter, ajudando, sabe? Parece um ente querido A gente odeia, mas não quer largar Esse pai até o relacionamento é muito tóxico A brisa aqui, infelizmente, não tem jeito mesmo Ele foi de comens e bebes, de berço, de ars pra cima, de... Acabou isso Receto Pensando os velhos indignados, olhando assim, os arpes assim Falando, olha lá, olha lá, banir o X, olha lá, banir o X Não pode mais usar o X das coisas Vai ter que usar CH, agora Imagina depois então que o velho vê a notícia que se eu usar a VPN Tem que pagar uma multa de 50 mil reais Oi, VPN também Tão tirando toda a nossa mercedade Esse vídeo aqui não vai ser sobre política nem nada do tipo, tá? Mas resumir, olha o Alexandre de Moraes Capô, capô, assim, ó, o tweet Quer dizer, pfff, X Por que o Elon Musk não rebolou direito pros crimes? O Elon Musk foi intimado pelo STF Falou que em 24 horas ele indicasse um representante legal no Brasil O cara tinha que ser malheiro, legal Se fosse chato, lá, cata O Elon Musk falou, não quer Tá, e o Alexandre de Moraes falou, então vou cortar a sua afimose Cortou o bagulho Também teve isso aqui, ó Suspensão do Twitter confirmada Foi confirmada a determinação judicial para bloquear o Twitter O ministro Alexandre de Moraes mandou que o Twitter seja removido do ar Quem utilizar VPN será multado em 50 mil reais Nossa, gente, coisa leve, né? 50 mil reais, coisa boba É uma bolsa da Anitta, né? VPN, pra você que não manja aí Explicando de uma forma bem burra, assim Quando você... VPN É tipo como se você estivesse mudando de servidor Você sabe, você sabe Se o servidor aqui no Brasil Se ativa o VPN É como se você morasse lá nos Estados Unidos Aí você vai conseguir acessar, por exemplo, o Twitter Conseguir acessar as paradas Que não é permitido aqui no Brasil Tipo o RG falso Você mostra o RG falso Aqui, ó Eu não sou do aqui, não Aqui, ó Aí você consegue acessar Para, vai, para, mano Falar sobre essas coisas de politicagem Morreu o bagulho Respeita O Twitter morreu Você tá aí vendo videozinho na internet Tá aí de boa Conseguindo dormir, cabeça tranquila Deitando no travesseiro Assim, ó Dormindo tranquilo Como é que você consegue? Mataram o passarinho do Twitter Ninguém falou nada O pessoal reclamou, reclamou Depois abafou Agora mataram o Twitter Então hoje eu decidi documentar aqui O último dia do nosso finado X Tendência do Brasil No último dia do X Foi Blue Sky Que é uma rede social Que imita completamente o X Só que de uma forma bem bosta Essa rede social aqui, ó Tá vendo? Tá meio bosta Copia, mas não faz igual Vou postar aqui, ó Hoje, meia-noite Vou dar a bunda Inclusive, o Blue Sky postou aqui, ó É assim como a social media Funciona Sem o Brasil Em umas estantes vazias Ela farpou o X Farpou o X do nada De graça Mais bizarro ainda Que quando, antes do X cair O pessoal começou a migrar bastante Pra essa Blue Sky, tá ligado? Começaram a baixar o aplicativo pra cacete E o site deles caíram Caiu Ficou assim, ó Essa bosta Caiu primeiro que o X O bagulho nem funcionou Elon Musk Adeus, Twitter Laricel Que é o tipo da Larissa Manoela Será que, tipo Tipo assim, o Twitter caiu? Mas as provedoras da internet Têm que bloquear o Twitter Na rede dela Então, tipo Será que a Laricel Conseguiu bloquear o Twitter? Talvez hoje em dia Só quem tem Laricel Tá usufruindo Usufruindo do monstro Twitter Alexandre de Moraia Lá tinha em Claro VPN Patati Patati do Patati Patatá Será que enganaram mais gente, mano? Fingindo que ia ter show do Patati Patatá Patati Patatá Era de Patati Patatá Só que ele não vier Eu acredito que Patati Patatá Não fez essa palhação Primeiro as pessoas ficaram desesperadas Além disso E começaram a postar um monte de coisas Tipo, o brasileiro Quando fica desesperado Ele faz o que ele faz de melhor Posta meme Meme zoando a situação Então começou a chover meme no Twitter Sem parar Sobre ele acabar E ficou triste para todo É, derrubaram o X Foi um prazer estar aqui com vocês E colocaram, ó O Titanic afundando com a musiquinha ali, ó Parar Antes eu não permitia Mas agora está liberado Então pode rir Deveras, deveras Derrubaram o X Twitteiros chegando Para vandalizar outra plataforma Instagram Aí tá aqui os Twitteiros Caveirinha, o Instagram Monte-ser humano normal Até porque realmente Se você parar pra pensar, gente Twitter acabando Que nem eu falei Acabou com o cancelamento da NET E os cancelamentos vinha do Twitter Que é mais absurdo Vinha do Twitter Acabou, velho Acho que provavelmente Eu gosto bastante do Twitter Mas é uma rede social bem tóxica assim Se postava lá feliz Assim, ó Nossa, galera Aí você abriu os comentários Tinha gente falando assim O quê? Você teve um dia maravilhoso? E que as pessoas que não podem Ter um dia maravilhoso, hein? Como é que fica? Então o Twitter funcionava bastante assim Era uma rede social meio estranha Mas a gente vai sentir falta Não tem o que fazer Inclusive, talvez Pelo psicológico de muita gente aí Seja até melhor Que o bagulho sucumba, meu Agora talvez as pessoas Tenham essa unidade mental elevada Que o Twitter Deixou as pessoas louquinhas, gente Você não sabe? O Coringa, o palhaço Ele virou o que é hoje Por causa do Twitter Lá que ele se transformou Porque lá tinha gente militando errado Tinha gente xingando o outro Tinha briga por nada Tinha cancelamento aleatório Cancelamento que não fazia sentido Cancelamento que fazia sentido Tinha tudo Isso que me dói mesmo Além de tudo isso, gente Que apagar o Twitter É que, infelizmente O pênis do Vovô Max foi junto Você lembra o tempo Que a gente passava Vendo o Vovô Max Perder uma peça de roupa Por dia Até mostrar o pênis dele Eu vou chorar E foi embora Sumiu isso Mas se pá Vamos abençoar E se pá o Twitter morrendo É uma porta aí Para o Orkut voltar Os bandipunk Nossa, os bandipunk eram maravilhosos Tomara que volte agora Você lembra? Você mandava bandipunk Estava despercebido Você mandava um bandipunk Beijando ele Ficava em choque Você lembra disso? Incrível Colocar depoimento No perfil do outro Lá é mal conhecido Mas considero pacas A rede social mais perfeita Onde só tinha amor E amizade Era o Orkut E talvez volte agora Caiu para renascer outro Nossa, que lindo Lá derrubaram o X Os carinha preso Aqui, ó Matei um cara E você? Usei VPN para entrar no X Tá preso aqui O cara foi distante Realmente Maior crime de todos Quem faz isso? Eu não ficaria perto desse homem não Mano, corajoso Querer pagar 50 mil reais 50 mil reais, gente Dá para comprar tanta coisa Bem que com o dólar O dólar valendo 5 e pouco Aí acho que dá para comprar Só uma cartinha do Yu-Gi-Oh Olha lá o cara desesperado Deu para o X errado Tu não tem limite Regula a internet E aqui é o site do... Essa é a mensagem do X vidros Quando cai Desculpa Estamos passando por instabilidade Estamos trabalhando Para que você assista Mais porno De breve Está bem Tem os caras entrando no X vidros Lá e... Não, ah não Ah não agora Não deixando de morar Espaço do limite Ah não Ah não, é um site não Não faz isso não Aí você vê que só a meme é bom Só memes espetaculares Era lotado de meme da Gretchen Meme daquela mulher lá Que esquecia o nome lá Essa aí que você está vendo Na sua frente Meme da Inês Brasil Só coisa que... Dá vontade de... Pela janela Pela janela Pela janela Pela janela Pela janela Pela janela Às vezes é até bom Que acabou essa rede social Pior de tudo aqui Um monte de gente Vou postar foto pelada Também De Twitter cair, mano Virou bagunça Virou bagunça Só safadez Gente pelada e safadez Tava faltando um pouquinho Para cair Tava ripando isso aqui Me sinto assim Toda vez que falam Que derrubaram um X E quando eu vou abrir Ele tá bem funcionando intacto Coitado No dia do final do Twitter Postaram uns memes ruins desses Gente, pelo amor de Deus, mano Só com um miro mesmo A plataforma Obrigado Twitter Foram muitos momentos Emocionantes, abafos Memes e fofocas Sempre terá meu coração E tem um cara Cortando um giro Do lado de um caixão Revolta do povo Aí no bagulho Daqui 25 anos, filhos Vai, o que era o Twitter? Só que é assim mesmo Agora vocês estão experimentando aí A gente perdeu o Orkut Vocês perderam o X, mano Aí agora Agora vocês estão experimentando A sensação que é Então a solução Foi mudar de rede social, né Tanto a Blue Sky Quanto tem uma rede social Também do Instagram Que chama Threads Que parou uma merda Aí o pessoal é tipo É só migar por Threads Isso é como se uma rede social Recém criada Fosse capaz de substituir A podridão Dessa sopa fundamental De tristeza e ironia Autodepreciativa Que vem minando Em memes decadentes Por anos e anos Realmente não tem como Substituir o X, mano É impossível Não se cria um pântano De um dia a pouco Ó, gente Eu vou mostrar agora Pra vocês Uns bagulho do Threads Pra vocês verem a rede social Como é que ela funciona Que não faz sentido nenhum Talvez essa rede social Substituiu o Twitter O certo é Story ou Story Story Quando for um É Stories Quando se referir a mais Para tudo Acabei de ver propaganda Do filme do novo Beetlejuice Dublado E tô tendo uma crise de riso Traduziram o nome Beetlejuice Para Besouro Sul KKKK Mas literalmente isso Virou Juicy Não tô conseguindo compreender Nossa, as armas Ainda tá sofrendo Agora que acabou o X Porque a maior concentração De armas do Brasil Era lá Acabou as armas Acabou o Jimmy do BTS Acabou todo mundo Minha tia e meu primo Ele foi viajar de novo E não me chamou Aí falam Família? Que família? Olha lá A treta de família Esse cara escondeu Sim, e por que você não comentou Que pediu isso depois de 15 anos Sem falar comigo Depois de um barraco histórico Quando a gente tem interesse No outro é fácil Gente, é por isso que eu viajo Com meus amigos Por favor, façam terapia Nossa, gente Se pá, é essa rede social Que vai abraçar nós, velho Já tá com treta Já, nossa A mina comentou no Twitter aqui Os threads passam uma vibe De escola particular E o Twitter De escola pública Não sei explicar realmente, né Não sei qual que é essa brisa aí, não Threads Só que esse nome também, mano Threads Vai se ferrar Só os memes do Threads também, mano Quando eu cheguei aqui É tudo mato Olha que bosta, velho Nossa senhora Trocar 1 por 6, 12 Tá, esse aí é o Threads, né Mas voltando pra questão do X, né Eu lembro quando teve Todo mundo delírio coletivo também Lembro quando teve O delírio coletivo do Q Aí todo mundo queria entrar no Q O Q era uma rede social Acho que indiana Que surgiu O pessoal começou a falar Que ia usar o Q Depois que o Elon Musk comprou o X O pessoal ficou meio puto, irritado Falou, nossa, o Elon Musk Tá mexendo um monte de coisa Nada a ver aqui Vamos todo mundo pro Q Vamos entrar no Q Entrou um monte de gente lá Mas acabou que o Q Não ficou aberto por muito tempo Ele acabou fechando E hoje em dia o Q faliu E agora não funciona mais no Brasil A gente não consegue entrar no Q agora Tipo, se você quiser tentar Entrar lá no Q Vai tá fechado Mas acho que foi até O delírio coletivo saiu E os indianos ficam todos felizes Nossa, vários brasileiros Entrando no Q aqui, galera Nossa, que da hora E aí o brasileiro depois Cagou pro Q Literalmente fecharam As portas do Q Mas relaxa, gente As pessoas ficaram bem putas aqui Começaram a postar no Twitter Também sobre, né Punhetaço contra a censura do Twitter Hoje, às 23 horas Do horário de Brasília Pela liberdade do Twitter Bateremos punheta Contra o Alexandre de Moraes Mas será que deu certo? Se pá não Porque caiu mesmo assim Acho que não Vai ter que repetir hoje, gente Hoje meia-noite Imagina o cara dos pais Da molecada Recebendo uma intimação De execução No valor de 100 mil lulas Porque o filho de 15 anos Usou o VPN por dois dias Vai postar meme aqui Realmente, acho que é isso Que o brasileiro vai fazer mesmo Proibiu o VPN Que se dane O brasileiro vai baixar o bagulho E vai lá postar meme Desse aqui, ó Usou o VPN O cachorro preso Toma aqui os 50 mil Será é? Vai postando aí Depois tem que pagar o bagulho E quero ver Com essa saída Os gringos também sentiram muito Porque, pra você que não sabe Foram 20 milhões de brasileiros Que saíram do X Que é mais ou menos A quantidade de usuário Que tem no X, tá ligado? De brasileiro Então os gringos postaram, ó Por favor, não deixe nós Tá o Batman abraçando A Hatsune Miku brasileira aqui E ela sumindo Olha lá, ela sumindo E o Batman chorando Nossa, que tristeza Os gringos vendo a gente ir embora Desaparecendo Igual quando o Thanos Estalou dentro Tá aqui, ó Não go, Brasil Mas é isso, gente Essa foi a revolta Do povo do Twitter E o que eles fizeram No último dia Isso aqui tá todo documentado Como foi o último dia do Twitter, tá? Pra vocês verem aí Exatamente, ó Eu culpo o dono original do Twitter Como ele não pensou 5 segundos Antes de vender Pro Elon Musk, sabe? Só um dos 40 bilhões Que ele ofereceu Eu acho que é isso, né? Esse papo é isso Caíram várias notícias Impactantes também, ó Sobre censura Elon Musk diz que vai enfiar O foguete no fundo do Moraes Mas relaxa Dentro da perdida O Elon Musk e o Alexandre de Moraes Conversaram Vai voltar tudo no normal Dependendo de uma coisa só Uma partida no Dragon Ball Z Budokai tem caixa em 3 Nesse sábado O Alexandre de Moraes Resolveram diferenças em X1 No Dragon Ball Z Budokai tem caixa em 3 E, mano Gente, realmente caiu o bagulho Não foi meme Aí meu Twitter caindo Aí, infelizmente Ele caiu, broxou Cuidado, gente Ai de você usar VPN Porque se você acessar o Twitter Com VPN Olha como você vai terminar Se inscreve aí Toma cuidado Apaga a luz O último que sai, por favor Assim que o jogo foi gravado Apapalhado E aí